Oi meus amores, tudo bom com vocês, gente? Então, hoje eu tô aqui pra trazer um vídeo muito funcional e pedido por vocês Desde que eu comprei esse forno numa Black Friday Daqui a pouco eu falo mais sobre isso Surgiram muitas, muitas dúvidas Não só aqui no YouTube, como lá no meu Instagram Perguntando se ele é grande, se ele esquenta mesmo, se ele é bom E quando eu fui comprar esse forno, eu senti falta de um vídeo que tivesse essas informações Porque aí você acaba colocando na balança se vale a pena ou não Por falta de ter um vídeo desse no YouTube, que seja bem completinho Eu resolvi gravar pra vocês e tentar, né, de uma certa forma Responder as dúvidas de vocês, que foram dúvidas que eu tive E que eu tenho certeza que depois desse vídeo Você vai pensar muito bem se vale a pena ou não Comprar esse forno e adquirir aí pra casa de vocês Então, sem delongas, vambora! O designer dele eu acho bem bonito Tem essa parte aqui, ó, em aço escovado Aqui é cinza E olha, vamos lá, vamos pro interior Que é a parte principal Ele conta com esse vidro Que era uma das coisas que eu mais queria Porque você consegue ver o alimento Enquanto ele está assando ou cozinhando E só tem um ponto negativo Ele não tem iluminação interna Porém, eu não senti falta Como o meu fica aqui num local bem iluminado Eu consigo ver perfeitamente Do lado de dentro Ele vai vir acompanhado dessa grade E ela é removível Por que que ela é removível? Porque aqui, como vocês podem observar Ele conta com umas duas alturas Que vocês podem estar escolhendo E trocando, ó Substituindo facilmente E ele possui essas quatro resistências aqui, ó Essas, as duas na parte de baixo E duas na parte de cima São elas que irão esquentar E assar, né O seu frango O seu bolo A sua pizza Enfim Então, quando vocês escolhem Aonde vocês irão colocar essa grade Vai medir a intensidade de calor Que aquele alimento irá receber Como vocês podem ver Aqui está no meio Então, o calor Será dividido igualmente Colocou pra cima Vai se aproximar mais das resistências de cima Ou seja, vai esquentar Muito mais a parte de cima Do que a parte de baixo Eu sempre uso Aqui, nessa daqui Bem próxima A resistência de baixo E depois Eu vou explicar O porquê Que eu uso dessa forma Ele também tem um designer Bem profundo Que ajuda você A utilizar outras formas Esse meu forno É um forno elétrico Da Filco 38 litros E a pergunta Que eu mais recebo é Paloma Cabe Tabuleiros? Você consegue Colocar tabuleiros Normal Normalmente No seu forno? A primeira coisa Que eu vou fazer pra vocês É mostrar isso Estou preparada Pra comprar Tabuleiros novos Pra que desse aqui Porque eu tinha O meu forno convencional E ele era bem grande E por incrível que pareça Eu não perdi nenhum tabuleiro E eu aproveito Todas as formas E tabuleiros Que eu tinha aqui em casa Vou começar Essa daqui É uma forma De 22 centímetros E ela é No formato Retangular Ela não chega A ser o formato Quadrado E como vocês podem ver Colocando a forma De 22 centímetros Ela ainda tem Um bom espaço Praticamente Quase Cinco dedos De cada lado E ela Entra perfeitamente Poderia até ir Muito mais Lá pra trás Dá pra ela Entrar De frente E ainda Sobra espaço Perfeitamente Temos aqui Uma forma Redonda De 24 centímetros E olha Como entra Perfeitamente Também Sobrando aqueles Mesmo Espaço Tanto aos lados Quanto Atrás E na frente Então as laterais A frente E atrás Estão livres E você ainda Conseguiria colocar Muito mais Lá pra trás Essa é a minha forma Com fundo Removível E ela tem Uma altura Maior Ela é bem mais alta Do que as outras E vocês Podem notar Visualmente Essa daqui Ela tem 28 centímetros E ela Cabe Perfeitamente Também Eu já consegui Colocar Uma forma Aqui De até 32 centímetros De largura Ela Cabe Perfeitamente Só que Quando você Colocar uma Forma maior Maior Aqui ó Mais larga Você tem que Colocar ela Nessa posição Aqui nós temos Uma forma Mais larga Maior Então Quando você For colocar Essa daqui É bem Maior E olha Ela entra Facilmente Porém Agora Sobra menos Espaço Nas laterais Caso você Esteja Querendo colocar Uma forma Maior Vocês conseguem Colocar elas Perfeitamente Porque além Do espaço Que ela tem Ali em cima Da grade Ela Esse forno Tem aquele Designer Que eu falei Pra vocês Então ele consegue Fazer com que Você coloque O seu tabuleiro Até mais Lá pro fundo Trazendo assim Um espaço Maior Ou seja Você vai conseguir Colocar Um tabuleiro Maior Sem problema Nenhum Contanto que vocês Enfiem ele Nesta posição Agora vamos Para os botões E as suas funções Esse é um pouco Esse é um pouco Do diferencial Que eu citei Pra vocês De um forno Convencional Para um forno Elétrico Aqui Nós não Dosamos Apenas A temperatura E sim Nós temos Outras ferramentas Que será O vilão Ou mocinho Na hora do preparo Do seu alimento Iniciando aqui Nós temos A temperatura Então ele vai Até 250 graus O que pra mim É uma ótima Temperatura Por ser Um forno Elétrico Aqui está Uma função Muito importante É aqui Que irá Definir O que você Irá Cozinhar Então eu vou Para as dicas Porque é algo Que nós fomos Aprendendo No decorrer Usando mesmo E confesso Que antes De a gente Conhecer Tudo certinho Nós erramos Uma receita Somente uma vez O bolo Não deu certo Porque o O mistério Está aqui Ele conta Com quatro funções Sendo A função O desenho Ele já explica Bem Mas se você Não tiver o conhecimento Você Irá ficar Um pouco Confuso Nessa função Aqui Como vocês Podem ver A chama Está acesa Em cima E embaixo Ou seja Quando você Deixa o botão Nessa função As duas Resistências Tanto A de cima Quanto A resistência De baixo Irá Acender E aquecer Ao mesmo tempo Já Nessa Outra opção Aqui A chama Vem só Da parte De baixo Nós temos Esse vermelhinho Que é a função Dourar Já está até Escrito aqui Então Vocês irão Depois De finalizar O cozimento Vocês coloquem Nessa opção E ele vai Dourar O que você Estiver Assando E essa É uma opção Onde fica O calor Nele Todo Porém Com menos Intensidade E por último Nós temos Aqui Duas funções Você pode Utilizar O forno Apenas Ligando Sem acrescentar Timer Nenhum O que eu Não gosto Porque assim Fica Acaba que fica A mesma função Do forno Convencional E Aqui Nós temos A opção De timer Até Uma hora Ó Eu vou adiantar Aqui pra vocês Verem Ó Perto de acabar Ó Aumenta um pouco A rapidez Do barulho Ó E ele apita Apitou Imediatamente Ele para De ficar trabalhando Ele desliga E não esquenta Não assa Não faz mais nada Dessa forma É muito mais fácil De vocês estarem Né Observando O tempo de cozimento Assim vocês conseguem Programar E fazer outras coisas É Sem se preocupar Se vai queimar Ou não Já na função Ligado Aqui direto Quem determina Quando liga Ou desliga É você E a outra dúvida Que vocês me perguntam Muito é Paloma Realmente esquenta E assa Os alimentos Sim Mas temos um ponto Que eu devo destacar Pra vocês Se vocês Têm uma energia A força da luz De vocês É baixa Vai demorar Um pouco Aqui na minha casa Eu sempre tenho Problema com a intensidade Da luz Então as vezes A minha luz Tende a ficar um pouco Fraca E o cozimento Vai demorar Um pouco Porque ela consiste Em energia Pra poder funcionar Perfeitamente Mas se você Não tem problema Nenhum com a sua luz A sua luz É uma luz boa Ela vai esquentar O forno Esquenta muito rápido Sim gente Esquenta muito rápido Que quando você Tem um contato Aqui ó É quente O bichinho É quente Mas eu gosto Porque Nas laterais Eu vou virar aqui ó Nas laterais Ele tem essa saída Aqui Tá vendo? Então ele acaba Resfriando As laterais E o calor Ele é mais Concentrado Na parte de cima E na parte de baixo Dependendo Do modo Que você irá usar Que eu já mostrei Pra vocês Agora eu quero Falar com vocês Sobre Paloma O calor Não estraga O seu armário Não gente Eu não tenho Problema nenhum Eu ligo E uso Bastante E até hoje Não aconteceu Absolutamente Nada Ele realmente Foi pensado Pra vocês estarem Colocando ele Em um Local Assim Em contato Com a madeira Então eles fizeram De uma forma Que não vá Estragar É O seu armário Ou bancada Ou mesa Aí vai depender Onde vocês irão Colocar Tempo de cozimento Quanto tempo Cozinha e assa As coisas Paloma? Então gente Eu posso dar A experiência Que eu já Assei Bolo Pizza Já fiz Pão Já Assei Coxa Sobrecoxa E um mini Frango Assado E aí eu posso Passar a experiência Pra vocês Com base No que eu já fiz Ok? O bolo Ele dura Em torno De 30 A 35 Minutos Por quê? 25 minutos Vocês irão Deixar Nessa função Em que aquece Somente Embaixo Colocou o bolo? Coloca nessa Segunda função Onde a chama Só vem Embaixo Deixa 25 Ou 30 Minutos Quando você Espetar o bolo E ele já estiver Saindo limpo Ou quase limpo Sabe? Quando a gente Espeta assim E ainda saem os vestígios De bolo Que ainda não estão 100% assados É nesse momento Que vocês irão Trocar dessa função Pra função Dourar Dessa forma O seu bolo Vai sair Perfeitamente Quando eu faço O pudim O pudim Eu faço Do mesmo jeito Que eu faço O bolo Na mesma função E o pudim E o bolo Eles ficam Quase o mesmo minuto Porque eu gosto De um pudim Douradinho Porém Se você não gosta De pudim dourado Ele vai ter Menos tempo Pra assar Do que o bolo Já a opção De coxa Sobrecoxa E frango Eles demoram Um pouco mais Não é o mesmo tempo Do tempo De assar Um bolo Eu creio Que em uma hora Vocês conseguem Assar E deixar Douradinho Tudinho Perfeitamente Só que aí Eu gosto De assar Numa temperatura Mais elevada Quando eu coloco Entre 200 graus E 250 O tempo De cozimento Diminui Então ele cozinha Mais rápido Porque eu boto Ele tampado Com papel alumínio E depois eu tiro E coloco Na função Dourar Então Essas são as minhas Considerações finais Vale a pena É um ótimo investimento De custo-benefício Ele atende a gente Muito bem Faz com que a gente Tenha autonomia De deixar ele trabalhando E poder fazer outras coisas Por conta Do temporizador E do timer Então é algo Que veio agregar muito E se eu Se estragar Essa belezura Eu compro outro Agora se você tem vontade De ter um forno Maior Eu aconselho Vocês a comprarem Esse da marca Da Filco Ou qualquer outra marca Eu posso falar da Filco Por experiência Mas com mais litros Esse foi o que Nós achamos Que estava ótimo Para nós Não tivemos problema nenhum A gente usa Se precisar fazer grande quantidade Usa novamente Porque depois Que ele esquenta Minha gente Ninguém segura ele Ele fica muito quente mesmo Quando você liga ele Essa luzinha aqui acende Como vocês podem ver E a interna Eu liguei Não tem nem 5 minutos E já está começando a aquecer Eu botei nessa função Chama embaixo E chama em cima Para que vocês possam ver Abrindo assim gente Já está um calor Passaram-se exatamente 10 minutos E ele já está bem quente Eu já não consigo tocar aqui Já está começando a ficar Outra cor Ele fica bem 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 vermelho mesmo E aí é sinal de que ele Está no ponto certo Assim que vocês desligam ele Da mesma forma Que ele é rápido Ele é rápido para esquentar Ele é rápido para esfriar Então só aponto Ponto positivo Espero que vocês tenham gostado Espero que esteja bem Completinho para vocês E que não tenha faltado Nenhuma informação Eu vou fazer umas pesquisas agora E vou colocar aqui embaixo O valor que ele está saindo hoje E eu acho que vale super a pena Eu consegui uma Black Friday E paguei o valor de 279 Então para mim foi uma economia enorme Mas já fica aí de dicas Em datas comemorativas Como agora Dia dos namorados Final de ano Black Friday Provavelmente deve oscilar Eu recebi também alguns comentários De seguidoras falando Que tinha o forno Mas que teve problema com a interna E enferrujando Olha gente A minha casa é bem úmida E eu não tenho problema nenhum Como eu disse Já vai fazer um ano E o meu forno Continua novinho Intacto Eu acredito Que seja a forma Como vocês limpam Eu não tenho o hábito De limpar o forno Com nada molhado Com ele frio Eu pego um paninho úmido E passo nele todo Por dentro A grade Como ela sai Eu lavo ela na pia Normalmente Quando seca Eu coloco aqui de volta Se eu achar Que o forno Ele ainda está úmido Eu ligo ele Por 5 minutos E aí ele aquece E tira toda a umidade Então eu acredito Que o cuidado Seja algo especial Então a gente tem que Dar essa atençãozinha Pra que a nossa O nosso aparelho Tenha uma vida útil Por muito mais tempo Então esse foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês quiserem Que eu traga o resenha De qualquer outro aparelho Que eu tenho aqui em casa Como é Fry Como o meu cooktop A panela de arroz Enfim Deixa aqui nos comentários Que eu trago pra vocês Tá bom? Então é isso Um super beijo E até os próximos vídeos Tchau